Eu gosto dessa parada de revogarço, mano. Eu acho que realmente, em vez de, pô, fazer novas leis, o papel dos políticos hoje em dia era tirar as leis que são merda. Porque eu acho que a gente tem muito mais um problema de leis em excesso do que falta de leis. E vou te falar, vou te dar um exemplo perfeito disso. Uma vez a gente fazendo... Não sei se você conhece aquelas plaquinhas que tem na farmácia, uma legislação escrota que fica colada em algum canto. Tá dizendo o que é na plaquinha? É, alguma coisa que tem que estar escrito na plaquinha, né? E a gente pegou, a gente previu todas as leis que obrigava uma farmácia a ter uma plaquinha com aquela lei e colou numa parede. Não tô de sacanagem, era a parede inteira. Só com lei colada. O que significa na prática isso? Que é humanamente impossível, se o cara não querer botar post-it na farmácia inteira dele, é humanamente impossível esse cara colocar todos os avisos que ele é obrigado por lei a colocar. E aí se o cara descumpre, ele se ferra por causa disso, mas se ele não cumprir o negócio... Você entende o drama que a gente vive hoje em dia? É muita lei inútil, é muita lei que não faz sentido nenhum. Tipo aquela coisa do elevador, que obriga você, se você for entrar no elevador, você tem que entrar, você tem que observar se ele está no andar. Porra, tem que ter um aviso, né? Tem que ter um aviso assim, porra, caralho, como é que... É, mas tem... Porra, cara. No Rio de Janeiro, todo elevador, ele tem uma plaquinha, que antes de você entrar no elevador... Não, tô ligado, aqui também tem essa plaquinha. Ah, é? Ah, deve ser a lei federal, então, não sei. Se passa, se passa. Mas, tipo, é porque algumas pessoas morreram. Mas se o cara não viu a porta do elevador, ele não vai ver a porta da plaquinha também, né, caralho? Com certeza, com certeza. Mas é, a gente vive esse caos, cara. É um caos, assim, é muita lei, é muita burocracia, é muito tudo. E nesse meio tempo, a gente está aqui tentando sobreviver de alguma forma. Só que não dá. O que precisa para passar o revogaço? Para passar o revogaço? Tem algumas formas de você fazer um revogaço, né? Você pode, você mesmo, sozinho, com o vereador, deputado, o que for, você pode propor um revogaço, ou você pode fazer via frente parlamentar ou via comissão. A frente parlamentar é, basicamente, você se unir com políticos que têm, mais ou menos, essa mesma pauta que você, que é desburocratização. Você se une e faz um trabalho entre os gabinetes para, de fato, apresentar um revogaço de uma vez só. Ou você pode fazer via uma comissão, que é a comissão de revisão legal, que é, basicamente, você monta, de fato, uma comissão e ela tem um poder mais forte, porque é uma coisa institucional, dentro da própria Câmara Municipal, ou alérgica, o que quer que seja. E aí, vocês analisam todas as leis, e aí, ao final, vocês propõem um grande revogaço. Então, essas são as duas formas de se fazer. Você pode fazer um bobo sozinho também, mas você vai ter menos força política. O nome já chegou a avançar nesse sentido? Já. Aonde? Em Porto Alegre, ele já fez o revogaço, tenho certeza. Ah, é? Legal. O Felipe Camosato fez um revogaço lá, conseguiu revogar um monte de lei. Acho que agora... Mas aí não foi o novo. Acho que o Holliday também conseguiu fazer um revogaço. Ah, legal. Conseguiu fazer uns revogaços. E na cidade do Rio... Não dá, não rola. Não dá, não rola. É porque lá no Rio é foda. Porque, porra, o quê? Os últimos seis governadores estão enrolados? Acho que é, né? Não, então, a gente já pode pedir música no Fantástico umas duas, três, quatro, cinco vezes. Eu não sei. Porque o tempo todo é político sendo preso lá. Então, todo mundo é preso o tempo todo. O Vinicius só não foi preso ainda. Não sei porquê. Devia estar. Mas, assim, está ali, né? Está afastado, né? Teve relatório. E, com certeza, vai sofrer o impeachment. Porque... Tinha coisa ali, né? Tinha coisa ali. E o Rio realmente é um estado complicado, né, cara? Dos estados do Brasil, acho que ele é o mais corrupto, né? Se a gente for... É, eu não sei dizer isso, porque eu não sei os números, mas a minha sensação é essa. Não é à toa que eu quis vazar de lá a primeira chance que eu tive. Sim, lá parece que o bagulho é louco. Lá parece que deu errado alguma coisa. Alguma coisa deu errado. Errado demais, mano. É. O Rio é muito difícil. O Rio não é fácil de ter ali o governo. Mas, assim, se a gente... Aí que eu entro na questão da crítica, aí eu vou criticar um pouquinho o Igor. Mas, cara, se a gente que está puto, se a gente está irritado com a política hoje em dia, se a gente mesmo que está irritado não está disposto a fazer uma coisa para mudar, como é que a gente espera uma mudança, né? Não, pô, eu mudei, pô. Mudou para sempre falar. No caso, eu fui para Curitiba, a melhor cidade do Brasil. Salve, salve Curitiba. Vocês são fãs. Justo, justo. Salve, salve Curitiba. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica, que é... O inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da WhysAppOnline.com.br.flow, ok? Esse é o link para você acessar. É... Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante. WhysAppOnline.com.br.flow.